Eu vou pra outro tema agora. E no motel? Alguém tem história engraçada no motel? Motel é... Gente, motel sempre é situações inusitadas, né? Menina, você acredita que eu nunca fui pra motel pra fazer coisa? Eu ia pra fazer festa. Eu sei. É o que todo mundo faz. Ué, mas festa sem isso. É isso, todo mundo faz no motel. Mas é sério. Ó, não, mas é sério, porque quando eu estudava, a minha turma ia pra motel fazer festa. Tipo assim, era isso. Eu nunca fui pra transar em motel. Você acredita? Só em casa mesmo. Mas não é sério. Eu já caí em erro em motel também, que foi o seguinte. Eu tava no erro, faz muito tempo a história já. Fala isso, que a tua mulher tá olhando aí. Faz muito tempo, muito tempo. Fazendo coisas que não devia tá fazendo. Ela tá aqui, acabou de preparar um empadão. Minha mulher fez agora um empadão de grão de bico. Que delícia. Um frango, que é o meu almoço. Eu tô ali, ela veio mostrar aqui enquanto eu tava. Falei pra ela, vai embora, que você tá me desconcentrando, que eu me dei vontade de comer o empadão inteiro. Eu quero ver o empadão, acabou. Aí eu tava no erro, fui pro… Ah, vou pedir pra ela. Vem, meu amor, traz o empadão de grão de bico, vou mostrar pra Luciana aqui. Traz, Natalia. Aí eu tava no erro. Por isso que eu assisti o cheiro, Fábio. Eu fui no… Eu fui pro motel. No erro, você disse, você tava no crime, né? Você tava no crime. Aí tava no Bem Bom. Tava no crime, tava no crime. Falei que tinha ido viajar e tava no crime. E aí chegou… Tava lá no Bem Bom, legal, começou a chover. Começou a chover, tá tudo bem. Eu tô lá fazendo coisas maravilhosas. E aí daqui a pouco, quando vai dando três da manhã, a chuva aumentou, aumentou, aumentou. O motel começou a alagar. Para. Começou, os carros ficavam submersos, todos. E aí não dava mais pra sair do motel. Às seis da manhã, havia água na rua, a rua inteira tomada, coberta. Não tinha como sair nem a pé da rua. Falei, acabou. Estou preso no motel e não tenho mais como… E agora? O que eu falo? Eu tava no erro. Tipo, eu falei, não, há o que fazer. Quando eu olhei umas cinco e meia, seis horas que eu fui dormir, dava tudo. Eu falei, bom, eu não tenho mais o que fazer. Vou dormir. Vou torcer aí pro escoamento aí da água e ir pro bueiro. Quando eu acordei ali nove e pouco, apavorado, dormi três horinhas, a água tinha baixado um pouquinho. E eu fui embora do motel a pé, no molhado. Meu Deus, José. O minha gente… E pra explicar? Eu sei que vida é essa do Fábio não, viu? Que ele tem umas histórias. E pra explicar, Fábio? Não precisou explicar nada, porque eu saí na hora certa. A sorte foi que a água baixou. Se a chuva tivesse continuado, aí eu não ia ter chegado na hora certa, aí eu não ia ter conseguido, entendeu? Mas vem cá, você já não teve até cãibra na hora H, Fábio? Já. Já tive também. Me puxou a coxa violentamente. Foi chato pra caramba. Porque era uma posição… Como é que a gente… Eu não vou conseguir fazer, mas digamos que eu tava de joelho e eu estava vendo a moça de costas pra mim. Entendi. O que o chulo, o populaço chama de quatro, minha gente. Exato. E aí eu tava ali, olhando aquilo ali e indo bem, firme. Tava legal, mantendo bem. E daqui a pouco me repuxou o músculo de trás da coxa. E aí eu não queria parar, porque eu não queria perder o ímpeto, porque eu tava impressionando. Tava arrasando. Eu continuei mais esticando a perninha pra tentar destravar a coisa e continuando aqui. Mas daí piorou, porque repuxou mais. E aí eu fui me erguendo aqui assim, tentando fazer. Amigo, não deu certo. Tive que parar e pedir. Tem como você fazer. A pessoa fez o alongamento. A mulher fez o alongamento. Tinha a perna aqui, a pessoa deu uma puxeta aqui. Me resolveu. E falou, vamos continuar. Eu falei, não tem nem condição, porque o músculo, o outro músculo, que é o que tava funcionando mesmo, ele reentrou todo pra dentro, apavorado. Gente, a pessoa tava ajudando pra fazer o alongamento. Pensa. A mulher falou, agora eu tô arrasando e de repente ajuda o cara a fazer alongamento. Perdeu o clima, né? Totalmente, meu filho. Totalmente. Ela e ele.